De graça sobre este lugar, e nós vamos cantando, contando ao Senhor, pedindo a Jesus as bênçãos sobre o seu lugar. Vamos cantando. Assim como a terra, Neste momento, oi com suas graças. Vem a Deus, oi com o dia, o Senhor, por favor. Neste lugar. Que é aquela carta que eu conheci. Pede o Espírito de Céu. Pode estar com o Senhor, e pensa a graça, porque Ele tudo pode. Tudo pode.